Esta noite escura Que você está passando Creia que ela hoje vai embora Põe-se de pé Deus contigo está falando Filho meu, receba a vitória Eu não te chamei Para ser um perdedor Isso é arte manha do inimigo Eu sou o teu Deus Estou contigo toda hora Nos meus braços estás protegido Deus nunca te deixe a noite escura Vai embora agora Porque Deus ordena Quem é o inimigo Pra querer te enfrentar Deus é quem te guarda Oh, não tem mais Levante a cabeça Glorifique ao Senhor Esta noite escura Vai embora E o dia chegou Pode a Deus glorificar O inimigo cai por terra Quem ordena Quem ordena é Jeová Deus nunca te deixe a noite escura Vai embora agora Porque Deus ordena Porque Deus ordena Porque Deus ordena Quem é o inimigo Pra querer te enfrentar Deus é quem te guarda Oh, não tem mais Deus é quem te guarda Oh, não tem mais Deus é quem te guarda Oh, não tem mais Não tem mais